Olha só esse GameCube laranja, filho! Coisa linda, um Playstation azul, um Playstation 3, mano! Um Nintendo 64 verde florescente. De qual console que é esse controle? Olha, já viu isso aqui, mano? Tá brilhando um negócio aqui, ó o Dongondé. Full Card, Street Fighter 2, mano, brilhando. Olha só o que a gente acabou de encontrar aqui, ó! Um Xbox clássico que ele tem uma telinha LCD. Aqui é oportunidade, hein? Aqui eu vou até colocar a mão na caixa, cara. É, caramba, é disso que eu tô falando, mano! Salve, salve, rapaziada! O retorno triunfal da loja Retro Gamers. Uma das maiores lojas de videogame aqui de São Paulo, da Santa Efigênia. E olha só, vamos botar nossa vida em perigo. Salve, salve, rapaziada! Emoções fortes. Anderson, fala pra gente aí do retorno triunfal da loja Retro Gamers. E outra, inclusive eu falo Retro Gamers, né? Retro Gamers, né? É, cara, mas é ruim o cabelo ajuda. Vamos passar primeiro o endereço? Rua Santa Efigênia 92, loja 95. Olha o lado da antiga loja que era aqui. Inclusive, pra quem não sabe, a antiga loja Retro Gamers ficava ali, ó! Achei! E o Chico ainda continua ali, ó! Sobrevivou a pandemia. Ô, Anderson! Quem que tá aqui junto com a gente aqui? Portuga! Superando os 80 aí, ó! Botando a vida em perigo. O retorno da Retro, né? Pro centro, né? Retorno triunfal, mano! O que deveria ver aí, né? Bom, salve, meu querido! Tudo bem? É nóis! Parciada! A parceria continua, né, português? Sim! A parceria continua, né? Sim! E, Anderson, agora que a loja Retro Gamers voltou, né? Ela voltou aí com o precinho de metaverso, né? Tá, tá! A gente tá negociando até esse game com ele aqui. Opa! Queria até que o pessoal visse aí quanto que a gente paga num game desse aqui, pra depois não reclamar nos preços, né? Não, então vamos falar! Já fala! Quanto tá saindo esse Playstation aí? Ó, na sequência, eu vou mostrar aqui os itens novos da loja e tudo mais. Eu quero R$20,00! R$20,00? R$20,00? R$20,00 nesse aqui? R$20,00! Eu pago R$10,00! 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 E mais uma vez, o dia foi salvo graças aos youtubers babacas que ficam filmando a Feira do Rolo! Olha só esse GameCube laranja, Fih! Cê é maluco! Caridade! Originalzinho aqui na Retro Games. Temos aqui também um Dreamcast, coisa linda, ó o VMU verde, né? Mano, olha que coisa linda, um Playstation azul, Playstation 3, mano. Playstation 3 azul. E ó, essa parte aqui tem muita raridade, aqui nesse teu Neo Geo, coisa linda. Esse aqui deve ser os de R$20,00 quanto, né Anderson? Esse é, esse é. É, só os de R$20,00, né? Uh, rapaz, é uma oportunidade. Deixa eu chamar que a gente... Olha só esse controle. Cê conhece esse controle? Cê dá segue esse controle. Não é de Mega Drive, não é de Master System. De qual console que é esse controle? Responde pra nós no comentário aí, ó. Aqui tem um Wi-Fi do Anderson, tem um Odyssey aqui, ó, com teclado bonitinho. Temos aqui, ó, pela primeira vez no YouTube, pela primeira vez no YouTube, pela primeira vez no YouTube, a gente tem um Xbox clássico que ele tem uma telinha LCD. Aqui, ó, só os idiotas sacrificam duas entradas de controle pra colocar uma telinha LCD pra aparecer o nome do jogo bonitinho, né? Porra, foi essa? Aqui, ó, temos aqui um controle original do PSX, ó, coisa linda. Pra quem não sabe, o PSX é um monstro, pai. Esse aqui, ó, ele roda Playstation 1 e Playstation 2, editor de áudio, de vídeo, de imagem. Isso aqui é um monstro, pai. O mundo não tá preparado pra essa conversa, mano. Temos aqui, ó, o Master System, ó, um SEGA CD de gaveta, versão americana, né? Aqui, ó, rapaz, olha que coisa linda, um Nintendo 64 verde fluorescente. Que... Ô, Anderson, dá pra você vir trabalhar aqui, caralho? Que 64 que é esse aí? Ele é verdinho, transparente? Edição Donkey Kong. Donkey Kong. Quanto tá aí? Uns 90 reais, assim, mais ou menos? Esse tá aí... Vezes 10. Vezes 10, né, o frete. Confia, gente, não dá nada. E olha só o que a gente acabou de encontrar aqui, ó. Um controle raro de Playstation 1, volante. Esse aqui é louco, mano, a caixa é diferenciada. Ele só tem um detalhe na caixa, que é esse aqui, ó. Mas não dá nada, esse controle é difícil de você encontrar. Coisa linda. Tem Nintendo Switch, tem GameCube. Lembrando, a galera que quiser comprar alguma coisa, Eu vou deixar aqui o endereço da loja Retro Games na descrição do vídeo, né, O link da página deles pra quem quiser acompanhar, né. Entre em contato, de repente a Retro Games tem mais alguma coisa aqui. E olha só, essa Zelda, mano. A Zelda, opa, Zelda do IU aqui, ó. Aqui é coisa linda, hein, mano. A loja Retro Games, ela fica no mesmo lugar, né, da antiga loja, né, ao lado ali, ó. Temos ali uma Light Phaser lacrada. Tá, tá lacrada essa Light Phaser aqui, de Master System, né. Temos aqui um... Ah, eu esqueci. Isso aqui, pra quem não sabe, é como se fosse um adaptador pra dar save de PC Engine. É, cara, mas é ruim, o cabelo ajuda. Aqui, pra quem não sabe, aqui, ó, é um carrinho oficial da Nintendo. Isso é um carrinho de controle remoto, né, da Nintendo. Coisa linda. Tá na caixinha aqui, olha aqui. Ô, Anderson, quanto que sai um carrinho desse aqui, Anderson? É, esse sai barato, Diego. Sai barato? Fazer pra qualquer cliente aí, Milão. Milão, só de raiva? Milão. Não dá nada. Agora, aqui, aqui é oportunidade, hein, aqui eu vou até colocar a mão na caixa, cara. É, caramba, é disso que eu tô falando, mano. Aqui, ó, Nintendinho com uma Mario 3 aqui, edição especial. Mano, essa aqui tá zerada junto com o Famicom, né, que tá brilhando ali, ó. E outra, eu vou mostrar pra vocês, pra você que tá acompanhando o canal, vou pedir pra você se inscrever agora, deixa seu like, mas faz isso agora. Eu vou mostrar pra vocês a caixinha do amor, pai. É, canalha, eu ainda tô aqui dentro da Retro Games e olha só, eu tô sentado, ó, em cima do banquinho do amor, pai. Olha que legal. Você não tá entendendo nada? Eu também tô explicando direito. Olha aqui, ó. Olha que preciosidade. É, caralho, é disso que eu tô falando. Mano, olha só o banquinho do amor, pai. Põe banquinho do amor no comentário, mano. Tem, ó, tem Nintendo 64, tem Nintendo 64, tem Nintendo 64, tem mais Nintendo 64, e Nintendo 64. Aí, ó, tem aqui, ó, controle de Nintendinho. Ó, esse aqui é diferenciado, hein. Ó, esse aqui, bonito esse aqui, né. É, pega aqui, ó, ó, controle translúcido do Xbox, mano. E esse eu vou ver se o Anderson faz por 20 conto pra mim, mano. Esse aqui é louco, hein. Olha, já viu esse aqui, mano? Tá brilhando o negócio aqui, ó, o Dongondé. Olha. Caramba, velho. Tem mais aqui, ó. Tem Atari, tem Play 1, Play 2, tem Play 3, Super Nintendo, controle de Mega. Aqui, ó, controle de Atari. Ó, o do Mega aqui, ó. Coisa linda, ó. É, pistola, Light Phaser. Esses aqui todos funcionam, né, Anderson? Todos funcionam. Todos funcionam. Aqui tá só a caixinha, é só a caixinha do amor aqui, não é isso? Ah, saca a caixinha aí, que é delirar. Delirar, ó. É, caralho, é disso que eu tô falando, ó. Ó, tem coisa... Ô, Anderson, quanto que sai um translúcido desse aqui? Desse daí... Fala 20, fala 20, fala 20. 350 reais. 350? Mas é shopping aqui? É. Ah, não, agora é metaverso, né? Opa. Retorno triunfal, cara. É, cara, é retro games, emoções fortes. É, borracha, retro games. Vou mostrar pra vocês aqui os jogos da vitrine aqui, ó. Tá lotada de jogo de PlayStation 3. Coisa linda aqui, ó. Só emoção. A partir de quantos reais, ô Anderson, um joguinho de PlayStation 3? Tem a partir de 30 reais. A partir de 30 reais. Joguinho de Play 4 a partir de... 30 reais também. 30 reais também, gente. Não se engane, gente. É porque eu tô filmando e ele abaixou o preço. É, caralho. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o balcão de frente aqui da Retro Games aqui, ó. Obrigado. É, caramba. Tá no finalzinho do corredor aqui da Santa Efigênia, pai. Se eu só vim de lá pra cá aqui, ó. Aproveita, já toma um café no Chico ali, né, Chico? Opa, é isso aí, ó. Vindo do canal tem desconto, não tem não? Tem um real de desconto, tem não? É isso que eu tô falando, ó. De 10 pra baixo pra 5. De 10 pra baixo pra 5. É, cara, é disso que eu tô falando. Os cartuchinhos aqui pra pegar fogo. Olha os cartuchinhos aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Nintendo 64 tem... Mantém de tudo um pouco, né? Tem vários coloridos. Ainda bem que eles exploraram bastante. De Nintendo... De Super Nintendo tem que bater alguma coisinha aqui também. Legal. Não vou detalhar muito, gente, pra não ficar muito grande o vídeo. Né? O card... Ô, André, você consegue pegar aquele Street Fighter do card aqui? Nossa. Só pra mostrar pra galera? Olha que coisa linda, mano. Emoções fortes que podemos sentir aqui agora. E olha só que preciosidade aqui, ó. PC Engine Ucard Street Fighter 2, mano. Brilhando. Zero bala, mano. Eu tinha que mostrar isso aqui no vídeo porque eu fiquei impressionado com a qualidade do material. Originalzinho de época. E pra quem não sabe, o PC Engine trabalha com o card, tá? O card... Vou tirar aqui, ó. Como se fosse um cartão de memória. E esse aqui ele é mais avançado. Olha que bagulho louco, ó. Pensa num negócio bonito. Olha, ele brilha, rapaz. É, cara, ele pode fazer ele brilhar aqui, ó. Coisa linda. Parte de trás dele vem com todas as informações do card. Né? Então tá aí, gente. Quem quiser, disponível na loja Retro Games, né? E tem vários cards aqui, ó. Bom, rapaziada. Esse foi aqui o retorno triunfal da loja Retro Games. Ah, Anderson. Consideração final aí. Loja tá firme e forte agora. Tá. Pós pandemia. Forte. Tá todo mundo voltando, né? Os clientes que já eram da loja. Pessoal acompanha as lives aí também. Tá certo. Lives agora acontece todos os dias? Como é que é? Tem dia certo? A gente, tendo tempo, a gente faz uma livezinha aqui rápida. E aos domingos, a partir das 14 horas, no QG. Tá certo aí, ó. Live da Retro Games. Emoções fortes que podemos sentir aqui agora. Nós vamos ficando por aqui. Um forte abraço e nos vemos no próximo vídeo. Uhul! Para mais retornos triunfais como esse, considere se tornar um membro ou ajude agora mesmo com o Pix. Claro! É só. Se você quiser. Ver os últimos vídeos do canal. Os cards estão na tela. Confira a sua inscrição. Um salve especial para todos os membros nível 1, 2 e 3 e os apoiadores com o Pix dessa semana. Um muito obrigado. E que Deus dê saúde a todos! Tchau, tchau!